Recebeu o nosso governador do estado de São Paulo aqui, o João Dória, que entregou não só essa unidade aqui do Camargo Andrade, mas também a unidade do Maritacas, duas regiões populosas da nossa cidade e que vai melhorar muito o atendimento da saúde aqui em Nidaiatuba. Os nossos secretários da saúde, Henrique Guerma, que falou aqui, foi breve, foi objetivo, obrigado Guerma, já está vendo também o soro através do Butantan para os escorpiões, já está decidido e resolvido. Governador, aqui o senhor sabe que o único pedido que eu ia fazer, que eu fiz durante a campanha, é o Campo Bonito, que nós temos lá 3 mil famílias, temos ali um lugar novo, mas faltou a escola do estado de São Paulo. E o governador de Andorra sabe disso, eu tenho certeza que vai nos autorizar a estar fazendo essa escola tão esperada no Campo Bonito.